Bom, e no dia 28 de novembro acontece a cerimônia de premiação da 22ª Mostra de Comunicação do Agronegócio, uma iniciativa da ABMRA, Associação Brasileira de Marketing Rural e do Agronegócio. E para nos dar mais detalhes e principalmente trazer o objetivo, a premissa e os resultados de uma iniciativa tão importante como essa, está conosco hoje o Alberto Meneghetti, que é diretor da ABMRA e também diretor-geral desta 22ª Mostra de Comunicação do Agro. Alberto, é um prazer recebê-lo mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas, seja bem-vindo, principalmente para a gente tratar de um tema tão especial. Ok, Carla, muito obrigado pela oportunidade de divulgar um pouco mais nessa que é a 22ª Mostra, a Mostra que acontece já há mais de 30 anos pela nossa entidade e que esse ano tem muita expectativa com relação ao que o mercado vai falar, vai escrever, vai contar os seus cases. E a ideia sempre é reconhecer e premiar as grandes ideias, aquelas que são conexões memoráveis, engajamento. Essas são as premissas sempre da nossa Mostra ABMRA. Isso é muito especial porque é um evento que vai ali reconhecer e identificar essas grandes ideias para comunicar ao agronegócio brasileiro, que ainda é um setor que precisa dessa continuidade de boas ideias e boas iniciativas aparecendo para continuar fortalecendo a sua imagem, né, Alberto? É, assim, nós achamos que é fundamental iluminar e mostrar o que de bom o segmento da comunicação do agro está fazendo. As boas práticas. E nós percorremos, e vocês percorrem, as grandes feiras e a gente olha grandes ativações que não são muito comunicadas fora da porteira e fora também dos grandes eventos, grandes feiras. E a Mostra dá essa oportunidade para mostrar. E a gente sabe que as mudanças na comunicação do agro são exponenciais. Nós estamos agora, tem a digitalização, a inteligência artificial entrando a mil e tem muitas opções. As empresas têm hoje multiplataformas à sua disposição. E a Mostra ilumina essas campanhas, dá uma luz sobre esses cases. Isso que eu acho que é a nossa contribuição para um segmento de comunicação do agro, que está bombando e sempre está em pauta. E a Mostra tem isso, né? São centenas de campanhas e cases inscritos e nós vamos premiar as melhores em 18 categorias. Essa é a ideia, Carlos. Inclusive, há uma mudança e uma otimização dessas categorias em relação a 2023. Tem coisa nova surgindo na Mostra 2024, né, Alberto? Sim, desde 2021 nós temos consolidado essa Mostra como grande evento anual de criatividade do agro. A cada edição nós colocamos alguns ingredientes a mais, alguma coisa de inovação. sempre sintonizado com os grandes festivais de criatividade do mundo, que estão acontecendo todos os anos. Então, a nossa Mostra passa a ser anual, ela já é anual. E do ano passado para cá, o que a gente tem de novidade? Nós temos três categorias a mais. Ano passado foram 15, esse ano vão ser 18. Nós desmembramos a categoria digital, colocando, então, uma categoria no qual são escritos sistemas, apps, sites, hot sites, elementos mais de TI. E na outra categoria a gente abriu, então, só campanhas digitais. Peças, banners, ativações, coisas que foram feitas como propaganda digital. Então, isso já é uma demonstração da importância que isso está tomando no nosso segmento. Outra também mudança, nós vamos valorizar o excelente trabalho que está sendo feito pelos agroinfluencers, influenciadores do agro. Então, muitos anunciantes se utilizam dessa grande capacidade de comunicação que essas pessoas, influenciadores, têm no mercado. Então, nós vamos também criar essa categoria que vai premiar trabalhos com uso de influenciadores. E a terceira novidade é a categoria para premiar assessorias de imprensa e PR que fazem, então, excelente trabalho também e lançar produtos, media kiss, press kit. Isso era uma demanda do mercado e foi nos colocado. Então, é uma nova categoria. Além das outras que já são as tradicionais, categorias campanha integrada, filme, spot, áudio, projetos de conteúdo, valorização do agro, valorização da diversidade no nosso segmento. Então, tem categoria para qualquer tipo de ativação que foi feita. E outra coisa, não é só do ano passado. São, podem ser campanhas escritas de dois anos atrás, 24 meses daqui para trás. Isso vai gerar também que muitos trabalhos que não foram vistos sejam escritos e vamos colocar aí uma luz sobre essas grandes campanhas também. Ponto bastante importante. Alberto, como que funciona a banca julgadora dessa amostra? Como é que o júri é composto? Quem são essas pessoas selecionadas pela BMIA, pelo senhor, para que haja, portanto, depois esses vencedores e se coloque essa luz tão importante sobre essas iniciativas? Sim, nós teremos, mais uma vez, um grupo top de jurados. São 30 jurados. Eles foram escolhidos entre lideranças do agro, criativos de agências celebrados, criativos premiados. Temos também representantes da academia, professores, temos consultores, temos representantes de veículos de comunicação. E, desde o ano passado, nós estamos trazendo também para essa avaliação produtores rurais. É o olhar do público-alvo sobre as campanhas que vão os atingir e tentar chamar a sua atenção. Nada mais adequado, então, que trazer para esse julgamento também produtores rurais. Eles vão se reunir durante a primeira quinzena de novembro, assim que terminar o processo todo de inscrição, que está no site que vocês colocaram no chat aqui da transmissão. E os jurados vão, então, se debruçar sobre essas centenas de trabalhos e vão selecionar os melhores de cada categoria. E uma novidade também que eu chamo a atenção aqui é que, esse ano, nós tivemos a inovação de colocar em destaque e divulgar cinco melhores nodas, vamos chamar assim, de cada categoria, que vão consolidar a nossa short list. Então, uma semana antes da premiação, nós vamos falar quais são as empresas com seus cases e campanhas que se destacaram nessas... São os finalistas de cada categoria. Cinco finalistas de cada categoria. Depois, na premiação, vamos saber desses cinco finalistas, qual será, então, o ouro, vai ganhar as pantalhas de ouro, o prata e o bronze. Três premiados para cada uma das oito categorias, além de, matematicamente, ver quem foi a agência do ano, o anunciante do ano, como todos os anos a gente tem essa... Vamos chamar assim de esse prêmio especial, que é o somatório de pontos que vai dar, então, o anunciante do ano e a agência do ano. Muito esperado pelo mercado, mais uma vez, esse ano, Carla. Muito esperado. E a gente que é da comunicação, né, Alberto, a gente quer entender como os nossos colegas estão enxergando o setor, querem entender quais são os detalhes que nós ainda não vimos para trazer sobre o setor, principalmente para a população urbana. E a gente continua trabalhando para furar mais essa bolha, né, e estreitar essa conexão entre o campo e a cidade, que é um objetivo constante do agronegócio. Então, a gente fica ansioso para saber o que os colegas viram que a gente ainda não conseguiu enxergar e que transformaram nessas ações, nessas ativações, nessas boas iniciativas que contam a história desse setor que é fundamental para o Brasil. Esse é um trabalho crescente. Nós temos visto nos últimos anos, e a própria ABNRA está fazendo um trabalho incrível nesse sentido, com o projeto Marca Água do Brasil. para falar para a sociedade urbana o que é o agro, o que é a realidade do agro. Acabando com os mitos que existem, as fake news, e vocês também, Mães Agrícolas, fazem um trabalho sensacional nesse sentido. Eu acho que a mostra vai nos surpreender esse ano com muitos trabalhos que estão percorrendo esse imenso Brasil, fazendo com que a verdade seja colocada de maneira certa, de maneira correta, e a entidade, nossa entidade, a ABNRA, está muito atrás desse propósito. Então, realmente, Carla, é uma das coisas que vão chamar atenção esse ano, sem dúvida nenhuma. As inscrições estão abertas ainda, não é, Alberto? E elas vão até o dia 15 de outubro. Eu queria que o senhor trouxesse um pouquinho de como tem sido esse processo de inscrição. O senhor já me adiantava que é um processo super simples, virtual, intuitivo, muito prático, e queria saber se a expectativa é de que o aumento, ou que haja um aumento no número de inscrições em relação a 2023. Sim. Ano passado, nós tivemos mais de 200 inscrições que a gente está com uma meta mais ambiciosa esse ano. Para isso, nós reformulamos totalmente o sistema online de inscrição. Hoje, a jornada está muito facilitada. A empresa... E outra coisa, pode escrever case e campanhas associados da ABNRA ou não associados. E, é claro que associado tem um privilégio, tem descontos, enfim. E, ao escrever o seu case ou campanha, basta colocar numa descrição qual foi o desafio que levou aquela campanha a ser produzida, qual foi a estratégia do anunciante e da agência, e os resultados são opcionais, mas ajudam também o jurado a entender que aquele case foi relevante. Então, o processo é muito simples. Mostra a bmra.com.br. Está lá, pode fazer em 10 minutos a inscrição, colocar as suas peças, pode escrever até três peças para exemplificar aquela campanha, aquele case, ou colocar um videocase, uma peça só que explica aquele case todo. E vamos entender que esse mercado está muito competitivo, tem muita gente que quer mostrar o seu criativo trabalho que foi feito nos últimos meses. E eu acho que a Mostra é uma excelente vitrine do que está sendo feito de melhor na comunicação do agronegócio brasileiro. Esperamos inscrições. Até dia 15, tranquilamente, pode ser feita. Qualquer problema, fale com a organização da entidade, está também no site lá. e vamos entender que é um excelente momento, Carla, para a gente olhar e ver o que está sendo feito na comunicação do nosso agronegócio. É isso mesmo, Alberto. Eu já firmo um compromisso aqui contigo de, na sequência da Mostra, a gente marcar uma nova conversa para falar dos resultados, para falar de como foram as inscrições, de como foram esses processos todos, para a gente conhecer esses grandes nomes da comunicação do agronegócio brasileiro. Portanto, vamos fazer isso. No final de novembro acontece a cerimônia de premiação e a BMRA vai estar aqui de novo. Alberto Meneghetti vai estar conosco de novo para a gente falar dos resultados. E eu já me comprometo a colocar todas as informações na sequência da nossa entrevista para que as empresas possam, então, as agências, enfim, os influencers possam acessar essas informações e fazer as suas inscrições. Ainda tem mais cinco dias. Dá tempo, né, Alberto? Muito tempo. É muito fácil. Pode ser feito a qualquer hora do dia, fim de semana, inclusive, agora. Tem tempo suficiente para inscrever o seu case. Vamos lá. Vamos convocar todo mundo aí, Carla, porque o mercado precisa conhecer, né? Conhecer o que está sendo feito de bom. Isso é muito importante para o crescimento do nosso setor. É isso mesmo. Muito obrigado pela oportunidade, Carla, de falar um pouco. E, claro, que na sequência da mostra, eu quero voltar aqui para mostrar as coisas legais que foram feitas pelas nossas empresas que estão no nosso segmento aí. Muito obrigado. Eu que agradeço, Alberto. Notícias Agrícolas está sempre de portas mais do que abertas para a BMRA e é muito importante que a gente continue registrando essas grandes iniciativas. Estaremos juntos, então, nos próximos meses para trazer esses resultados. Obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite e boa sorte. Obrigado. Vamos lá. Obrigada. Até a próxima. Um abraço, Alberto. Até mais. Bom, senhoras e senhores, você que está nos acompanhando e dá para fazer a sua inscrição, dá tempo, até 15 de outubro, no site que a gente deixou no chat do YouTube. E vamos deixar também logo que essa entrevista estiver disponível para você na íntegra no nosso portal, noticiasagricolas.com.br vai ter ali abaixo todas as informações, todas as 18 categorias e o link para você, ou, se não vai você fazer a sua inscrição, mandar para alguém que queira fazer até o dia 15 de outubro. 22ª amostra de comunicação do agronegócio brasileiro, uma iniciativa da BMRA. A gente fica por aqui com este boletim, mas na sequência tem mais informações chegando para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectado.